E o Governo definiu para 2024 como prioridade o Ano da Saúde Mental. Para o psicólogo Jacob Vicente, a resolução governamental é fundamental no tratamento desta questão de saúde pública, importante para o bem-estar de uma sociedade. Em termos per capita, Cabo Verde tem uma situação séria em termos de saúde mental com apenas um psicólogo para cada 100 mil habitantes. Esta iniciativa do Governo faz com que todos estejam mais atentos e com maior disponibilidade mental para colocarem nas suas atividades questões relacionadas com a saúde mental. É assim que o mentor do Centro de Atendimento Psicológico Jacob Vicente reage à resolução do Executivo e avança alguns aspectos a serem priorizados. Uma primeira consequência, sem dúvida, é que o NPS passe a colaborar com a consulta de psicologia porque há muitas pessoas que começam as suas consultas e depois desistem porque o NPS não dá o apoio, não participa. Isto é o primeiro. Segundo, a questão do Hospital da Trindade tem que ser resolvida. Por exemplo, a Ilha de Santiago, a maior ilha do país, está sem camas para fazer internamentos. Por mais que a Organização Mundial da Saúde diga que vamos evitar os internamentos, existem casos gritantes que têm que ser internados de facto e eu penso que o Hospital da Trindade precisa ser de uma atenção especial. A outra coisa é quando nós no país, as cadeias centrais do país não têm uma ala psiquiátrica e isto é extremamente, isto é fundamental. Os serviços penitenciários têm que ter uma ala psiquiátrica para que a condenação que vai para o Hospital da Trindade, que não tem vocação para receber os condenados, estejam todos juntos lá. Isto é uma situação bastante grave. A outra situação é que eu penso que esta resolução venha a cobrir uma outra situação dos familiares que têm pessoas com algum tipo de transtorno mental, que são considerados doentes, e que não têm condições financeiras para suportar as deslocações dos seus familiares e mesmo acomodar estas pessoas em casa. Então, acho que já é a altura de pensarmos numa pensão mínima também para os doentes mentais em Cabo Verde. Outra situação bastante delicada é saber qual vai ser o papel do Ministério da Educação para levar a saúde mental aos adolescentes e jovens, cada vez mais afetados por diversos males sociais. A dependência digital, hoje em dia, consumo precoce de álcool e outras drogas, início precoce da vida sexual, e depressão numa idade muito, 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 a partir dos 13 anos temos adolescentes com depressão, temos várias situações que acontecem na escola ou vão desembocar na escola. Aqui, eu penso que este ano, esta resolução, o Ministério da Educação também deve aproveitar para responder para esta faixa etária. Arranjar recursos e alocá-los às associações comunitárias que lidam com a saúde mental nos bairros é um outro grande desafio. O psicólogo reitera sua preocupação com a não cobertura pelo ENPS das consultas e sessões de psicoterapias, o que limita o acesso a pessoas com menos rendimento, sobrinha Jacob Vicente. É fundamental, é uma das recomendações que está também na Carta da Organização Mundial da Saúde, faz parte dos relatórios da Organização Mundial da Saúde, faz parte dos relatórios dos direitos humanos, e há uma observação importante nos relatórios da Organização Mundial da Saúde que diz que quem mais sofre de saúde mental é aquele que menos tem cobertura, que é a população pobre do país. Então, nós temos aqueles que são pobres e temos aqueles que vivem debaixo do nível da pobreza. Então, estes relatórios reaçam isso e reaçam outra coisa. Há países que temos um psiquiatra por cada mil habitantes, por cada cem mil habitantes, desculpe, por cada cem mil habitantes. Aqui, neste momento, estamos nesta situação. Então, quando nós trabalhamos com números, conseguimos visualizar as medidas de uma forma concreta. Mas eu acredito que os números que nós temos neste momento estão subvalorizados. Por isso, sobrinha o psicólogo, o governo ao liderar o processo deve ter em consideração que transtornos mentais é algo, sobretudo, científico e a parceria pública-privada é fundamental. Temos que ter condições físicas, psicológicas, mentais, emocionais e espirituais. Sim, mas não podemos desculpar da intervenção científica, que é o que vai nos dar depois o caminho para seguirmos sobre que tipo de transtorno que temos e com o que podemos tratar. Eu acho que o senhor primeiro-ministro foi bastante claro ontem. A parceria pública-privada na área de saúde é fundamental, é extremamente fundamental. Nós, na nossa existência, ainda não tivemos nenhuma parceria com o governo. Contamos que a partir de agora, que a partir deste ano, venhamos a ter. Nós temos uma equipa de investigadores altamente capacitados na área de saúde mental. Temos uma estrutura com capacidade de resposta. Temos estado a dar respostas. O mentor do Centro de Atendimento Psicológico da Praia, Jacob Vicente, manifesta engajamento na iniciativa do governo e posiciona-se como parte das soluções em matéria de saúde mental em Cabo Verde.